No Tag Games de volta! Dessa vez mais uma partida na Copa América aí jogando com o adversário do Brasil e também uma partida hardcore parte 5 na grisada. Então vamos jogar com a Colômbia que é o adversário do Brasil nessa quarta-feira dia 17 no modo estrela em 5 minutos. Vamos ver o plano de jogo aqui da Colômbia. Camus Rodrigues no ataque, quadrado que é do Chelsea que eu gosto bastante. Jackson vamos colocar no lugar do Gutierrez. Beleza! Tá tudo certo o time. Zagueiro, colocar o Valdez, não. Beleza, é isso aí o time. Vamos lá, 4-4-2. Não é uma formação que eu costumo jogar, mas dessa vez vamos ir porque não tem muito atacante bom. Toque inteiro aqui na meia atacante. Minha ligação. Beleza, vamos para o jogo então. É Brasil e Colômbia pela Copa América, segunda rodada. Vamos lá! Vamos lá então! Colômbia e Brasil começa o jogo! Olha ali, Fabrameiro, tocou para o Sanches. Lá para o Jackson, Camus Rodrigues, Camus Rodrigues. Tá com a bola para o Brasil. Oscar! Oscar com a bola e perdeu a bola. Camus Rodrigues, quadrado. Quadrado perdeu a bola. Lançou de novo para o quadrado. Camus Rodrigues para o Jackson. Jackson, Camus Rodrigues. Lançou para o Jackson. Vai bater no cadinho! Como que ele perdeu esse gol? Como assim? Tamae o Brasil. Ah, o Neymar. Menino Neymar. Ele é rápido, ele é veloz. E tira a bola. Tira a zaga. Escatei para o Brasil. Cobrou. Alta. Pai goleiro. Tira o goleiro. Olha o Zuniga. Zuniga. Nossa, olha ali. É para o Camus Rodrigues. Corre, corre. Corre, Jackson. Corre, Jackson. Não deu. O Thiago Silva recuperou a bola. O Thiago Luiz, Fernandinho. Tocou para o Marcelo. O Marcelo com a bola. Tocou para o Oscar. Fernandinho. Fernandinho para o Lucas Moura. Lucas Moura perdeu. Olha a bola o fim inteiro. Olha ali. É Jackson. Vai lançar para o Camus Rodrigues. Luiz Gustavo recupera. Ah, quadrado. Meu Deus do céu. É pênalti. Não, o Juiz não deu pênalti. Que isso, o Juiz? Que isso? O cara tocou para o Neymar, velho. Como assim? Olha o Guarim. Tocou para o Sanchez. Vamos, Sanchez. Vamos, Sanchez. Lança, Sanchez. Lança. Se afastando ali. Olha o Camus Rodrigues. Meu Deus do céu. Vai fazer o gol. Camus Rodrigues. Ah, se perdeu no drible. Fernandinho com a bola. O Daniel Alves. O Lucas Moura. Neymar com a bola. Neymar com a bola. O Oscar. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Termina o primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Colômbia. Um jogo lá e cá. Quero ver essa posse de bola. 51 para o Brasil. Eu digo que eles estão com 51 só por causa do Oscar e do Neymar. Que com eles, com a bola, tem como tirar. Então, eles tomam um pouco mais do tempo com a bola. Tira a bola daí. Tira a bola daí. O Lucas Moura para o Daniel Alves. O Daniel Alves. Quem é isso? Daniel Alves. Tocou para o Neymar. Afasta as... É pênalti para o Brasil. Não estou acreditando, grisão. Não estou acreditando. E o time vai em cima do Juiz. Seleção da Colômbia não acredita no que está acontecendo. É pênalti para o Brasil. Neymar se jogou no zagueiro e o Juiz marcou pênalti. Vamos lá, goleiro. Vamos defender essa bola. Vamos defender essa bola, goleiro. Vamos lá. Como, velho. Eu acertei o canto, mas o goleiro não conseguiu pegar. 1 a 0 para o Brasil. Gol de pênalti do Neymar. Para ali. Camês Rodrigues. Para o Jackson. Vai bater. Bateu. Para fora Camês Rodrigues. Quer dizer, foi o Jackson. Não, Jackson. Não. Para fora essa bola. Para ali. Para o Jackson. Para o Camês Rodrigues. Lançou para o Jackson. Agora é para fazer. Defende o Bruno Jefferson. Sem dificuldade. Vamos picar essa bola daí. Meu Deus. Eu lancei lá para o Neymar. Olha o lance que eu fiz, cara. Deus doido. É fácil da zaga. Tinteiro. Lá para o Jackson. Lá para o Camês Rodrigues. Muito apertado essa bola. Vamos lá. Está terminando o jogo. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil por um golzinho. E eu falei. Aquele gol no início do jogo ia fazer falta. Ia fazer falta. Olha o Jackson. Jackson. Não, só para o Camês Rodrigues. Não é para errar. Não é para errar. Gol. Ameia Rodrigues. Para a Colômbia. Que golaço. No final do jogo, a Colômbia conseguiu buscar o empate. E uma jogadaça entre Jackson e Camês Rodrigues. Onde Jackson lançou a bola comprida por Camês Rodrigues. Que gostou de bater ao lado. Um de mão. É Colômbia 1 e Brasil também 1. Ou o Brasil ainda vai fazer o gol. Ou o Brasil vai fazer o gol. Tocou para fora. É para o Brasil a bola. E o Juiz não termina. Já passou dos 95. O jogo ia até os 94. E o Juiz mandou seguir. É para o Hernandes. Essa bola. Daniel Alves. Escanteio. E o Juiz vai deixar cobrar. É o último lance da partida. Todo mundo na zaga. Todo mundo na zaga. O Neymar cobrou. E a Pisa afasta a bola. Termina o jogo. Colômbia 1 e Brasil também 1. Então, Luizada. Se vocês gostaram dessa partida. Deixa o like. Se vocês não estão inscritos ainda. Se inscrevam aí no canal. Não percam nada. Está sempre aí. Estou sempre fazendo partidas do PES 2015. E estou trazendo as novidades também. Na íntegra do PES 2016. Então não se esqueça de se inscrever. Que é muito importante para o canal. Dê o like também. Que ajuda na divulgação. Favorita se puder. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E... Falou!